Olha aí pessoal, Cito Barrinha, município de Governador de Seposado, oeste do Rio Grande do Norte. Ali já tem um encobre ali, e aqui a água já está invadindo essa casa. Muita água, essa água vai descendo aí para o rio Apodi Mossoró. Muita água aí indo para o rio Apodi Mossoró, uma enchente aqui, município de Governador de Seposado. Muita água, essa água vai descendo aí. Muita água, essa água vai descendo aí. Muita água, essa água vai descendo aí. Muita água no riacho. Descendo aí para o rio Apodi-Mossaró. E aí as casas dentro da água. Essa aqui é uma estrada pessoal. Mais de um quilômetro já andando de água aqui. A moto, minha moto deixei lá na frente. É só água. E aí as casas dentro da água. E aí as casas dentro da água.